Semana J Mais, oferecimento, novo West Zap West Rock, mande um oi agora mesmo. Ivandi, veste você, veste a vida. Santa Catarina passa dos 10 mil mortos por Covid-19. Nos hospitais, o cenário é de preocupação. Medicamentos essenciais para intubação podem acabar na próxima semana. Em União da Vitória e Três Barras, a morte de padres comove e choca a população. Vacinação de pessoas com 70 anos ou mais provoca emoção, pilas quilométricas e decepção de quem não conseguiu o imunizante. E ainda, a nossa reportagem entra na UTI Covid do Hospital Santa Cruz. Fique com a gente, o Semana J Mais está só começando. A cada semana, a situação da pandemia só se agrava. Na semana em que o Brasil passou dos 300 mil mortos por Covid, Santa Catarina passou das 10 mil vítimas fatais. Aqui em Canoinhas, das 10 pessoas que estavam na UTI Covid do Hospital Santa Cruz na sexta passada, sete morreram durante a semana, elevando para 52 o total de vítimas fatais, só que de Canoinhas. Em Três Barras, houve duas mortes em menos de 24 horas e a Secretária de Saúde fez um apelo. Para nós, funcionários da saúde, é o pior momento da pandemia. Um momento que estamos praticamente esgotadas. A gente já está com falta de profissionais de saúde que estão adoecendo. Insumos, medicamentos e a nossa preocupação maior agora é que vai começar a faltar oxigênio. Tudo que nós podemos fazer, estamos fazendo, mas nós precisamos da colaboração de cada um de vocês para manter as medidas sanitárias, evitando aglomeração, usando a máscara, usando álcool em gel e sempre, sempre que é possível, fiquem em casa. Você ouviu aí a secretária Raquel falando que vai faltar oxigênio. Então, aqui em Canoinhas já faltou essa semana. Foi na quarta-feira passada e no pronto atendimento que, na falta de leitos de UTI no hospital, acabou virando uma UTI improvisada. Socorrida pelos municípios vizinhos, a Secretária de Saúde, Katia Leskovics, conseguiu respirar aliviada na tarde de quarta-feira, quando um novo fornecedor de oxigênio foi encontrado. Ainda outro problema. É possível que, na próxima semana, faltem medicamentos para entubar pacientes na UTI. É um problema nacional, mas que tem, claro, reflexos nos hospitais da nossa região. A maior força-tarefa até o momento, na quarta passada, também teve vacinação aqui em Canoinhas. 814 idosos foram vacinados. Um deles foi o seu Pedro. Essa pandemia vai muito longe ainda e vai dar paciência do povo, da consciência de cada um. Os jovens também estão sendo aglomerados virtuosamente. Isso por desleixo e também porque, não se sabe, é um vírus traiçoeiro. Mas nem tudo são flores. Teve gente reclamando de ter esperado horas na fila para descobrir que não tinha mais vacinas. Eles ainda reclamaram de gente furando a fila e da falta de informações. A Secretaria de Saúde de Canoinhas admitiu parte dos problemas e disse que as próximas campanhas terão entrega de senhas. Não há uma data para aplicação de mais vacinas, embora neste sábado deva chegar uma nova leva de imunizante aqui ao Estado. A despedida dos párocos de União da Vitória e Três Barras. E ainda, a nossa reportagem entra na UTI Covid do Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Nós voltamos em um minuto. Na Westrock, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação. O Westzap Westrock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 4799611-8376. É só escrever oi para começar a navegar. Westrock. Vencendo junto com a nossa gente. O ônibus da Reunidas, que faz a linha Porto União a Florianópolis, passando por Canoinhas, colidiu lateralmente contra um caminhão na tarde de quarta-feira. O acidente aconteceu na rodovia SC418, próximo ao trevo do bairro Lençol, em São Bento do Sul. Com a abatida, o ônibus ficou parcialmente destruído e o caminhão tombou. Três pessoas ficaram feridas. A multa de R$ 500,00 para quem não usar máscara de proteção individual em espaços fechados começou a ser aplicada nesta semana em Santa Catarina. A fiscalização é feita pelas autoridades de saúde municipais e estaduais em todo o território catarinense, com apoio da polícia militar. Se o infrator for reincidente, o valor será de R$ 1.000,00. E mesmo com o hospital confirmando cinco mortes em menos de 24 horas por Covid-19, no fim de semana passado, a Polícia Militar atendeu a 31 flagrantes de aglomerações em Aquincanunhas e região. Neste fim de semana, continuam valendo as regras que impedem aglomerações. As comunidades católicas de União da Vitória e Três Barras se despediram de seus párocos nesta semana. O padre Silvano Sumerts, pároco de União da Vitória, morreu na quarta noite vítima de Covid-19. Ele estava internado no Hospital Angelina Caron, na Grande Curitiba. Poucas horas depois, morreu o pároco de Três Barras. O padre André Juliano de Souza foi internado e infectado por Covid-19 e, apesar de ter sido curado da doença, acabou morrendo das consequências da Covid. Milhares de pessoas acompanharam uma missa em sua homenagem, que foi transmitida pela internet. Para entender o drama pelo qual passam profissionais da saúde e pacientes que estão na UTI Covid do Hospital Santa Cruz aqui de Canuinhas, a nossa reportagem entrou no local na sexta passada. Confira um trecho da reportagem que está na íntegra no site. A gente está aqui na UTI Covid e, para a gente poder entrar na ala, vocês vejam que a gente está todo paramentado especialmente para isso. Então, você tem uma roupa específica que depois vai ser enviado para Vaispurgo. A gente tem todos os EPIs, face shield, duas tocas, óculos de proteção, máscara que é específica para esse tipo de ala. E agora, então, a gente vai conhecer um pouquinho de como está a situação nesse momento da UTI Covid do Hospital Santa Cruz. São cinco quartos com dois leitos cada, todos ocupados desde dezembro. Há três semanas, existe uma fila de espera de pacientes que estão no pronto atendimento municipal estabilizados. Então, aqui é o corredor da ala 300, que foi isolado, então, para ter nove quartos. Inclusive, porque aqui é uma vertúria, então, fica sempre aberta essa porta também para auxiliar na questão da ventilação do setor. E o fluxo de entrada, entrada exclusivamente por lá e saída por aqui. Nunca o contrário. Agora, ele está avaliando a gasometria de um dos pacientes que foi entubado ontem. A gente teve um paciente jovem. Ele entrou ainda sem necessidade de entubação, mas com uma alta necessidade de oxigênio. Infelizmente, não teve resposta à ventilação invasiva, que é uma das medidas que a gente tenta para evitar a entubação. E ontem à noite, por volta das dezenove horas, ele precisou ser entubado. E como é uma entubação recente, ele está ventilando em parâmetros altos. E pelo fato de a doença estar na fase ascendente, a expectativa é que esse pulmão esteja muito inflamado e que essas relações estejam baixas. Então, se houver necessidade, a gente procede com a tronação. Apesar do drama pelo qual passam os hospitais, ainda há quem duvide da seriedade da doença. O que eu tenho a dizer para essas pessoas é que tem um pouco mais de respeito, de consciência, mas que caso, sendo negacionista, não precise, nós vamos tratar e cuidar da melhor forma possível. Você pode ser adepto de medicamento X, medicamento Y, você pode ser adepto de político X, político Y, mas que se você fizer o básico que a ciência requer, você vai contribuir muito com o controle da pandemia. Este foi o Semana J Mais de hoje. Esperamos que na próxima semana tenhamos um programa não tão pesado. Mas isso depende de todos nós fazendo a nossa parte, ficando em casa quando possível, usando máscara, álcool em gel e mantendo o distanciamento social. A gente termina a edição de hoje com um trecho de uma apresentação do Padre André, paroco de Três Barras, que morreu nesta semana e que deixou várias pessoas inconsoláveis com a perda. Até a próxima! Pai Pode ser que daqui algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho, talvez Pai Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Pai Pode crer, eu vou bem, eu tô indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você Renascer Tô tentando, vivendo e pedindo Tô tentando, vivendo e pedindo Tô tentando, vivendo e pedindo